E agora é o que? É aqui, o marketing é aqui, no celular, todo mundo olhando o tempo todo, de tudo quanto é lugar, né, vendo as coisas no Instagram, no Facebook e tal. Então, você não entender desse assunto hoje é incompreensível. Alô, você fã do Na Cozinha do Polite, eu sei que eu tô com barba, cabelo desgrenhado, o meu cabeleireiro não quer me atender, nem o meu gilete funciona mais, eu não quero sair pra comprar. Enfim, está uma desgraça, toda hora tem alguém reclamando, pô, Marcelo, pelo menos pentei o cabelo pra fazer um vídeo, tá? Então, vou dar um tapa aqui e é isso, o importante é o conteúdo, o importante não é o cabelo, tá? E eu, esta semana, em termos de conteúdo, eu tô focado no marketing, muito focado. Primeiro que os alunos do curso Eng, do Na Cozinha do Polite, esse universo maravilhoso que tá estudando durante a quarentena, pra ficar magrinho, pra ficar, né, forte, pra voltar depois dessa quarentena com tudo, vendendo, vendendo muito. Então, eu preciso entregar o melhor conteúdo do mundo de marketing, neste módulo marketing do curso Eng. Então, eu tô focadaço essa semana. Aí eu tava pensando assim, cara, olha a oportunidade que a gente tem, né? Explico, no marketing, no marketing digital. Porque o marketing mudou, todo mundo já sabe, ninguém mais entrega panfleto, ninguém mais faz anúncio em revista, anúncio em jornal, isso não existe, acabou, custa caro. Você já sabe disso, todo mundo sabe disso. E agora é o quê? É aqui, o marketing é aqui, no celular, todo mundo olhando o tempo todo, em tudo quanto é lugar, né, vendo as coisas no Instagram, no Facebook e tal. Então, você não entender desse assunto hoje é incompreensível. Se você é dono de um negócio gastronômico, qualquer que seja, em qualquer lugar do Brasil, grande cidade, pequena cidade, qualquer lugar, e você fala assim, não, eu optei por não entender sobre esse assunto. Eu optei pela ignorância. Cara, você não pode. Então, quer dizer o seguinte, não tá bom. Então, eu tô contente com o movimento que tem no meu negócio. Agora, tudo bem, ninguém tem, mesmo assim, ainda tem o delivery. Tá, mas tudo bem. Vamos supor que seja tempos normais, tempo da retomada, né? Você fala assim, não, eu optei por, não preciso, eu tô contente com os clientes que eu já tenho. Ninguém pensa assim, porque sempre você pode ter mais, num restaurante, em qualquer lugar, você pode ter mais clientes, você pode estar bombando. Você tem que ter o seu restaurante cheio. E eu tô aqui pra dizer pra você que é muito fácil. Eu não entendo como que as pessoas não têm o seu restaurante cheio, porque isso é um oceano azul. Tem tanta gente que não entende desse assunto, né, do marketing digital, como direcionar o tráfico da internet para o seu negócio. Não é, assim, pô, seria legal. Não, não é que seria legal. Isso é ciência. É fato. É fácil. Você só tem que o quê? Aprender. Isso sim é difícil. Você aprender é difícil, mas se você sentar a bunda na cadeira e resolver aprender como apertar as chavinhas, sabe, como direcionar os anúncios do Facebook, do Google para o seu negócio, como você vai atingir aquele cliente que não te conhece, você tá numa cidade, vamos combinar que ninguém tá nem aí com o seu negócio. Essa é a pura realidade e você sabe disso. Quantas pessoas, você bota um anúncio lá, meu restaurante é o mais maravilhoso da face da terra. Cara, ninguém tá nem aí se o seu restaurante cai na real. Então, você tá gastando dinheiro com anúncio, vamos supor que você resolveu investir no marketing digital. Você fala assim, não, tô fazendo um anúncio, pô, tô botando lá no Facebook, meu restaurante é o melhor do mundo. Tá errado. Não é isso que você tem que fazer. Não é isso. Dizer que seu restaurante é o melhor do mundo. Pra quem que você tá falando? Ah, tô falando pra um monte de gente. Cara, você tá gastando dinheiro à toa. Então, quando a pessoa sabe, ela aprende a apertar as chavinhas do marketing, ela vai fazer o quê? Bom, ninguém me conhece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anunciar uma oferta? Eu vou falar, venha no meu restaurante? Não! Eu vou colocar o meu menu, meu preço? Não! Tá errado. Você tá gastando muito dinheiro com uma bala de canhão pra um monte de gente que não tá nem aí com você. Então, o que você tem que fazer? Olha o truque. Eu não sou especialista nesse negócio, tá? Mas eu sei, pelo menos, que existe esse truque que é muito fácil da gente aprender, que você se dedica meia hora por dia. E aí, em uma semana, você aprende a fazer isso e o seu negócio vai mudar radicalmente. Então, o que você faz? Você faz os anúncios lá, vídeo, bota um vídeo muito legal do seu negócio, né? Aí sim, você pode mandar pra todo mundo, mas não um vídeo querendo vender alguma coisa. Não sobe aqui, não arrasta ali, não vai pra lugar nenhum, não oferece coisa nenhuma. Você mostra só conteúdo bacana. Você mostra conteúdo legal do seu estabelecimento, mostra a sua história, mostra os seus ingredientes, seus funcionários trabalhando, coloca lá um humor, coloca lá um food porn, coloca umas comidas voando muito legal do seu estabelecimento. Aí o que acontece? Essa galera que tá voando por aí, o todo mundo, vamos combinar, o topo do funil que a gente fala em linguagem de marketing e tal, que é aquele cara que te desconhece, de repente ele vai lá ver aquele negócio bacana seu circulando pela internet e fala assim, nossa, porque você botou um anúncio pra isso, um anúncio genericão, um filme bacana, um filminho, usa filme, vídeo. Aí o cara vai lá, pum, engajou com o seu conteúdo. Então o que ele fez? Ele respondeu, te mandou um direct message no Instagram, curtiu um conteúdo seu, assistiu um vídeo seu, mais do que, sei lá, X número de segundos, X% que você bota lá na engenharia do Facebook, do Instagram, do YouTube. Então eles têm maneira de saber quem são as pessoas que engajaram. Esse cara que engajou com você, o mecanismo dessas redes sociais já vai separar esses caras pra você, você tá pagando eles pra fazerem isso. Então você já tem um novo público, que não é mais aquele publicaço que você tá falando de um monte de gente. Então aí sim, pra esse cara que separou, você segmentou só os caras que engajaram com você, você vai fazer uma oferta para esses caras. Só que esses caras já te conhecem. Eles já desceram o funil, não faz parte mais daquele topo de funil, já estão no meio do funil. São aqueles caras que já te conhecem. Então se esse cara já te conhece, pode ir lá agora e fazer uma oferta. Só que quando você faz uma oferta pra esses caras, você não tá fazendo pra aqueles milhões de pessoas. Você tá falando diretamente com esses caras que já engajaram com você, que já te conhecem. Então é muito mais fácil deles te comprarem. E você gasta muito menos nessas plataformas, nessas redes sociais, no Insta, no Facebook. Tem maneiras de você apertar o botãozinho, de fazer o anúncio da sua oferta só pra esses caras que já engajaram com você. Pra quê? Pra que ele desça mais o funil ainda. A gente sempre tem que pensar em funil. Ele não te conhecia, que era o público frio. Ele virou um público mordo porque ele já te conhece. E de repente você quer que ele se torne seu cliente. E é pra esse cara que você vai mandar essa oferta. Você vai desperdiçar bala de canhão com todo mundo. Então tem maneiras. Agora, tem gente, o que me deixa enlouquecido, é que tem gente que tem negócios de restaurante e tal, que não impacta ninguém, que nem sabe, que nem investe em nada. Nunca fez um anúncio. Não coloca nem o lugar dele, nem o local do seu restaurante no Google Meu Negócio. Como é que a pessoa quer sobreviver? Como é que ela pretende que tenha mais clientes? Ah, eu abri o meu restaurante, tô aqui com a minha equipe, todo mundo bonitinho, meu uniforme legal. O que você fez de marketing? Como assim marketing? Cara, abri o meu negócio, tá aqui. Pô, puta menu que eu tenho, a minha carta de vinhos. Olha os meus garçons, meus cozinheiros, que coisa maravilhosa. Cara, a pessoa não tá nem no Google, naquele negócio, naquele pininho que quando você tá ali na região, você quer descobrir os restaurantes, a pessoa nem o pininho colocou ali, quer dizer, a pessoa nem patrocina, você fala assim, pô, que palavras-chave que eu vou patricionar no Google Search, né, na busca do Google. A pessoa nem patrocina o seu próprio nome. Eu sou o restaurante do João, meu restaurante. Mas você patrocinou o seu próprio nome? O restaurante do João? Não. Mas o meu restaurante do João, pô, de repente o seu concorrente tá patrocinando o seu nome. Na hora que você busca o restaurante do João, aparece o restaurante do José. Por quê? Porque ele comprou o seu nome. E você mesmo não comprou o seu nome. Cara, você percebe como tem erros básicos e como que dá pra você fazer o seu marketing basicão, aprendendo a apertar quatro ou cinco botões? Cara, é sobre isso e muito mais coisa que a gente tá trabalhando, tá neste exato momento pra entregar o melhor curso de marketing, o melhor módulo do mundo de marketing para restaurantes, que é parte do Especialistas em Negócios Gastronômicos, que é o nosso curso Eng, que graças a Deus, apesar dessa crise, está bombando. É isso aí, fica com essa dica. Um grande abraço pra você.